Música Pessoal, essa aqui vai pra quem fala português É só pra falar assim ó Eu só quero que vocês não comentem like Já avisei que vai dar merda isso Porque tem muita gente que entra no vídeo e fala assim ó Like e vaza Essa aqui eu só quero ver mesmo se alguém assistiu E comentou like Então se botar assim ó, like parceiro Tudo bem, likezão pra você Até eu considero, mas a cara chegou Like Eu vou dar uma zoada Falou gurizada Música 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 Música